E aí pessoal, beleza? Estou de volta para mais um vídeo, eu sou o Alex, estou de volta aqui para falar para vocês rapidinho, esse vídeo vai ser rápido, sobre a nova promoção do Kawai, a promoção de Páscoa, onde você pode ganhar R$150,00 combinando apenas 5 amigos, olha que maravilha! Vou explicar para vocês tudo nesse vídeo, vai ser um vídeo rápido, mas eu espero que vocês gostem e aproveitem essa oportunidade. Então, já deixa o like aí para fortalecer o canal, já se inscreve aqui e aperta no sininho para não perder nenhuma novidade. Bora lá conferir! Bem pessoal, já estou aqui para explicar para vocês rapidinho como é que vai funcionar essa super promoção de Páscoa do Kawai, o Kawai sempre lançando promoções e essa promoção é específica, você pode ganhar R$150,00 apenas convidando 5 amigos, pessoal 5 amigos! Então, a primeira coisa que vai aparecer para vocês quando vocês clicarem no link, que é o primeiro link na descrição desse vídeo, é que vai vir para essa página aqui, aí é só copiar esse código e apertar no botão vermelho aqui para baixar o Kawai. Eu já tenho ele baixado aqui, então quando vocês instalarem ele e abrirem, vai aparecer essa tela aqui que é a Home do Kawai. Aí é só clicar nessa moeda aqui que vai direcionar para a tela da promoção. Essa promoção é válida, pessoal, para todo mundo que quiser convidar, mas quem for convidado, o que é muito legal, vai ganhar também um valor bem legal por ter sido convidado e ter entrado e ter colocado seu código. Então, incentiva as pessoas a usarem o Kawai durante a promoção, a colocarem o seu código para que dê tudo certo. A promoção começa hoje, dia 29, e vai até o dia 4 de abril. Então, não perca um tempo. É claro que o Kawai está sempre com promoções novas, então isso é muito legal também, mesmo depois de passar essa promoção, vão continuar tendo promoções. Mas essa aqui é específica porque garante R$150,00 para quem convidar 5 pessoas. Mas pode convidar muito mais se quiser e conseguir. Aqui vocês conseguem ver já, quando vocês entrarem nessa tela, vai aparecer um espaço para você colocar o código que você copiou lá no início, é só colocar o código e você já ganha um valor que você já consegue fazer um saque. Mas não é esse valor aí dos R$150,00, né? Esse valor que você ganha quando coloca o código é um valor que você ganha por ter colocado o código que já dá para sacar. E essa opção de colocar o código só aparece para quem é novo usuário ou que não está usando o Kawai há muito tempo. Não vai aparecer para quem já usa. Vocês já sabem disso, né, pessoal? Mas é sempre bom deixar bem claras as coisas. Nesse momento, você vai ganhar o seu próprio código para compartilhar. E tem aqui uma linha do tempo, ó. Ganhe dinheiro por cada amigo que você convida. Bônus ilimitado. Clicando aqui, você vai ter todas as informações. Ganhe R$150,00 pelos primeiros 5 amigos que você convidar. Tem seu botãozinho de convidar amigos. Você pode convidar pelas redes sociais. Tem o seu código. E aqui tem as explicações, ó. Convide o primeiro amigo e ganhe. R$24,00. Tem aqui a linha do tempo, que são um total de 10 dias, para alcançar o valor máximo de R$15,00 para o primeiro amigo. Amigo vincula o código de convite. Amigo assiste 3 minutos de vídeo. R$5,00. A pessoa tem que fazer isso para você ganhar. R$1,00. Três dias consecutivos. Amigo assistindo 3 minutos de vídeo. Então, a pessoa não pode só baixar, colocar o código e sumir. Ela tem que assistir 3 minutos de vídeo cada dia. Senão, você não ganha. Convide o segundo amigo. Já mudou o valor para R$22,00. O terceiro, a mesma coisa. No quarto, também. E no quinto, que é onde fecha os R$150,00. Se a pessoa também ficou 10 dias usando. Assistindo 3 minutos por dia. No último dia que ela assistir, você ganha R$36,00 e fecha os R$150,00 que você vai poder sacar para a sua conta bancária, pelo Pix, ou então pela conta bancária mesmo. Vou ter convidado, no mínimo, 5 pessoas. E além disso, galera, ainda tem o ranking diário de convites. Cliquem aqui. Olha a premiação que tem aqui. Do primeiro ao terceiro lugar, ganharão um iPhone 11. Olha isso, pessoal. Tem já algumas pessoas que já estão no ranking aqui em primeiro lugar. Do quarto ao décimo lugar, ganharão um Redmi. Olha isso, pessoal. Eu sei que tem muita gente que não gosta de convidar. Eu não gosto de convidar. Eu não gosto de convidar. Mas, além disso, além da promoção, você já sabe. Quando você é usuário novo no Kawai, você ainda ganha assistindo vídeos por um período curto. Você ganha assistindo vídeos. Mais ou menos 7 dias. E você ainda ganha com check-in diário os Kawai Golds. Mesmo você sendo usuário antigo. E compartilhando o seu link aqui. Compartilhe no WhatsApp e ganhe 300 Kawai Golds. Grave um vídeo e ganhe ícone de foto de Páscoa. Então tem essa promoção também aqui junto. Kawai Golds que ajudam também para fazer o saque. Para juntar mais dinheiro, porque você troca o Kawai Gold e você transforma ele em dinheiro. Que vai juntando no seu saldo. Entenderam, pessoal? Entenderam a promoção? Vão participar. Compartilhem no grupo do canal, no Telegram, no Facebook. Tem grupo também no AWAP. Todos os grupos estão aqui na descrição do vídeo. Compartilhem nas redes sociais, no Facebook, em grupos que talvez não tenham nada a ver com o Kawai. Entenderam? Façam isso. Procurem grupos que não têm nada a ver com o Kawai. Nada a ver com ganhar dinheiro. Claro que você tem que ter uma permissão para entrar nesse grupo e colocar a postagem. Mas não faça postagem de spam. Tente ajudar pessoas. Vá em grupos que você possa ajudar pessoas. E isso ajuda mesmo. Quem não está precisando de 150 reais hoje em dia? Né? Assim de forma fácil, entre aspas. Quem não está precisando? Então vai nos grupos do Facebook. Talvez seja um melhor caminho. Comenta. Não bota só seu link lá e sai correndo. É uma forma que muita gente talvez não conheça o Kawai ainda. Muita gente não conhece. É difícil achar uma pessoa que talvez não conheça. É, eu não vou dizer que é fácil para vocês. Vocês sabem que aqui eu falo mesmo. Doa quem doer. Mas é possível. Nunca pense que é impossível. É possível. Os seus sonhos são possíveis. E vocês vão conseguir. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero ter dado essa dica para vocês. De uma forma que possa incentivar vocês a conseguirem fazer isso. Porque vai ajudar muita gente. Vai ajudar vocês. Tá certo? Então muito obrigado. Uma feliz semana de Páscoa. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, não se esqueçam de se inscrever. A gente está quase chegando em 100 mil inscritos. Ajudem aqui. Vou ficar muito feliz. Já estou muito feliz com todo mundo que está se inscrevendo. Estou extremamente feliz. E vou ficar muito feliz se vocês me ajudarem a chegar nos 100 mil inscritos. É um sonho e eu vou realizar. Eu quero. Eu posso. Eu vou conseguir. E eu conto com a ajuda de vocês. Deus está no controle. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E vamos todos juntos prosperar na web. Valeu.